Minas me veem como manos, mano me veem como mina Só que eu vejo todo o verso como um código binário Pra afirmar que eu posso ser o que eu quiser E ainda tá pra nascer quem vai me dizer o contrário A bolo começa! Ô família, vamos interagir com nós aqui, mano Eu quero, eu quero ver Sangue! Aê família, tamo em pouco, tá ligado? A chuva que aparelhou, mas a gente vai continuar com muito forte Levanta a mão geral, pode puxar que ela bebe com os MC, mano, sem maldade Geral levanta a mão, Geral levanta a mão Cuspando as minas, detista ladrão Geral levanta a mão, Geral levanta a mão Cuspando as minas, detista ladrão Ô, 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 ô Aê, ó, pode voar Aê, aê, mano A paulo vai chegar com as ideias aqui, aqui já deflagra Mano, agora eu vim pra tirar sua vaga Sem maldade você me estressa, que cara é essa? Mano, você até parece uma cabra É igualzinho, só que na moral Sou facção central, roleta macabra Cê não entendeu que eu vim da zona leste? Sou lampião, roleta macabra da Pet Isso daqui você não saca que é ataque E mano, agora, mano, cê não aguenta o baque Sabe por que cê é o infeliz? Não aguenta apanhar, cê não é máquina de colecionar cicatriz Mano, você é muito falso, é ruim E mano, com o apolo, eu vou causar seu fim Até porque faz o ponto central não improvisado E mal, cê vai pro depósito desrejeitado Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mano, mano, mano Na questão de você, fala que você é o cabra da peste E mando ele é a de rupestre Na verdade a rima é zica Onde o Sharp é a estrela Pra matar a MC Três Marias Bonita Mano, é por isso que a gente vai brincando Sabe que eu tô somando? Agora não é trote Se eu morrer, eu vou ficar postado No muro das lamentações Eu grafito com hip hop Mano, é por isso que a gente faz isso Esse daqui é o compromisso Por isso que eu tomo champanhe Eu falei que é muro dos rejeitados Eu sou Jeremias escolhido desde o ventre da minha mãe Então irmão, essa é minha referência Essa é minha consistência Porque o rima é sem extensa Pra acabar com a MC que sempre se limita a falar sobre aparência Barulho para cima Boa, Alô Sharp e I Zero Sharp e terminou, começa Vai que vai, caralho Vem, vem, vem Você falou foi de facção Logo eu que vim lá do RJ Quando você rimou Você é um poliglota Mas lá tem a central Meu mano, pode ir pra onde a central É uma guerra de cerveia e ADA Irmão, eu acho que você não entenderá Então é pro caixão Que é pra lá que eu vou mandar Espero que isso você possa mandar E conta de milênio em milênio Que não vai ressuscitar Porque se você ressuscitar Eu mato de novo Ou de ser baba ovo Por isso aqui mané confusa E se ressuscitar Você vai pro fogatório Matando cachorro magro Que se é limitado a pulga Falou até da Maria Bonita na sessão Esse daqui é o funk da putaria É M.C. Lampião Mano, sem maldade a rima cê não vai entender E seu corpo no chão Apolo vai descender Jeremias desde o ventre Nessa aqui eu insisto Jeremias pau no cu Atirou no santo cristo Ae, só pra quem entende É Legião Urbana Fistar ele que é bom Cê volta pra cabana Sou Legião Urbana Com a rima mais tônica Ganho de você até do Eduardo e Mônica Pode botar com essa vida que vai Maluco sem maldade A sua casa cai Até porque eu não deixo pra depois Pode atirar em mim Jeremias Hoje eu tô com a Incheca em 22 Terceiro 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 Lá vamos nós Sharpie começa Eu quero ver, eu quero ver Sai quem? Ai família, cês tão com o que mano? Sorta a voz caralho Vou ficar gritando igual idiota aqui porra Eu quero ver, eu quero ver Sai quem? É nóis Bata ele, pô Vai? Vai Vai Mano, você tava falando de Renato Russo, mano Sabe que agora eu faço meu filho Já me rimando, ele é mais clássico que acústico em mim, TV Mas sabe que é Renato Russo Sabe que agora é seu argumento Só que Chavinho, ele tá no citoral Pra jogar as palavras ao vento Na verdade, mano, não é Renato Russo A tua rima aqui não dispara Porque na verdade a pola é caduzo E hoje eu provo que o tempo não para Mano, sem maldade Eu vou rimando, eu aperto o gatilho Porque na verdade rap é no DNA Desde os pais e filhos Mano, na verdade eu tenho que te mostrar Por isso que esse é o enredo Qualquer sabe quando ele tá rimando Ele tá em ter coragem e um medo Qualquer sabe quando tiver que rimar Sabe que esse daqui é o enredo Qualquer só não vou dar pra todos Eu vim pra acordar mais cedo Ele vem acordar mais cedo Rimando com o Apolo Agora é sem segredo Se acordar mais cedo Isso não é verdade Marechal, por favor, vamo voltar à realidade Eu vou voltar à realidade no amarelo John Carter pra viver entre dois mundos No universo paralelo E aí, por isso que agora não me questione Contra ele sem clichê Rimando com o John Jones Rimando com o John Jones, mano, eu vou no tom Aqui contra o Apolo Você nunca é bom Cê não entendeu, mano? Rimando agora é espera Porque esse é Anderson Silva De Silva eu sou Bizerra Mano, é tipo Bizerra Por isso agora me respeite Fazendo a rima Não é café com leite Por isso eu não ando de skate De Anderson eu te mato evangelizando Que eu vim pra Anderson Freire Não é Anderson Freire Rimando vira meu fã Sabe que rimando agora Apolo te mata até amanhã Porque eu tô com a fé de Canaã É lutador Ele é Vitor Belfort Eu sou Vitor Xamã Palmas pra essa batalha, cara Escolhe um e grita com força, hein Para o do palazema do Sharp Apolo Palmas pro Sharp aí, família Obrigado